Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Valgas, o ouvidor-geral da União Adjunto. Queria parabenizar hoje, nesse 14 de dezembro de 2020, o lançamento do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. É um painel que é extremamente importante para fortalecer a participação e o controle social, o acesso a informações por estudiosos, fazendo com que as políticas nacionais que envolvam direitos humanos e proteção da mulher se fortaleçam cada vez mais. Meus parabéns à ministra Damares, meus parabéns ao meu amigo Fernando, o ouvidor do Ministério. Certamente é um sucesso, já é um sucesso esse lançamento, que contribuirá muito para a atividade de Ouvidoria. Um grande abraço a todos vocês.